Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí? Pra você ver a situação de como é que está o cidadão de bem aqui em Manaus, minha gente. Pra você perceber, me acompanha aqui na 12, vem cá, Valdir. Olha só, minha gente, a gente vai repassar a denúncia, infelizmente nem eu nem Valdir, nós não somos policiais, né? Mas tudo que nós podemos fazer pra que você possa se sentir bem, né, novamente caminhar pela rua da sua casa, pelo seu bairro, pra que você possa sentir segurança de voltar a caminhar nas ruas, a gente vai fazer, a gente quer fazer. E a gente cobra todos os dias aqui das autoridades públicas, das autoridades públicas. Secretário, denúncia, a comunidade Portelinha tá aqui, né, o programa Namira está aberto pra atender, até mesmo pra que a polícia possa responder as ocorrências aqui ao vivo, Namira, a gente tá aqui, esperando uma resposta pra sociedade. Tem mais traficantes atuando ali na comunidade Portelinha, atrás ali da Grande Circular, é uma denúncia que chegou via WhatsApp, os moradores estão se sentindo aí inseguros, né, tem pessoas morrendo. A nossa pergunta é, será que a polícia pode e vai fazer alguma coisa? É isso que a gente pergunta e deixa no ar. A qualquer momento, nós esperamos uma resposta das autoridades públicas aqui, Valdir. Exatamente, Luiz. Nós não podemos deixar que nosso Amazonas, nossa Manaus, se torne o Rio de Janeiro, né, Luiz? Da vida. Porque lá, pô, aqui não, aqui não, vagabundo. Aqui não, aqui tem que ter lei. Aqui as pessoas de bem precisam ir e voltar, ir e vir. Não é vocês que vão determinar aqui, não. E esse programa vai contribuir sim. Como o Luiz bem falou, nós não temos aqui papel de polícia, mas o papel de divulgar, sem rabo preso, sem temer a ninguém. Vocês aí, que nos informam através de denúncias anônimas, nós temos a nossa obrigação aqui de repassar sim para as autoridades. E passar para todo o Amazonas. E é a nossa obrigação. Não é à toa que nós estamos nesse programa. E esse programa aqui, ó, é na mira. Então, vagabundo, se você não quer vir para a na mira, não apronte. Não apronte. Luiz, agora chegamos ao fim? Chegamos ao fim desse programa de quarta-feira, olha só. Eu tenho que mandar um abraço e um beijo. Vai rápido. Jogo rápido. Jogo rápido. Vai lá. A Márcia não está com pressa, ela falou. Então, Buda, seu ridículo. Não é ridículo não, é gente boa. Um abraço, meu amigo, lá de Manacapuru. Alexander, lá do Nova Cidade. Prometi meu beijo e aqui está, minha querida. Grande abraço para o meu povo de Tefé, minha esposa, minha família. Todo mundo, olha só, fique tranquilo. Não faça nada errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Chama ela, Valdir. Márcia, bom dia. Bom dia, Valdir. Bom dia, Luiz. Tudo bem com vocês? Bom dia, minha amiga. Eu ia fazer um comentário, mas eu vou me conformar aqui e deixar o Luiz conversar contigo. Como é que é, Valdir? Eu ia fazer um breve comentário. Faça-o. Mas eu vou ficar quieto aqui. Eu vou deixar o Luiz conseguir dar continuidade. O Luiz que vai comentar? Ah, não. Eu não vou te contar nada. Eu só quero dizer que você está muito bonita, minha amiga, e é bom ver você novamente. Somente isso. Você só quer rezar, hein? Márcia, quarta-feira. Um bom programa para ti, minha querida. Um beijo, Valdir Rocha. Um grande beijo, Luiz. A gente se vê amanhã, viu? Ok. Tchau.